Esse aqui é o segundo dia da fermentação, aqui as uvas, esse é o Cabanessa Vion, Melo. A fermentação já está ativa, agora vamos dar uma amassada, aí tá. A cor desse vinho está muito bonita, já no segundo dia. E aí, colocar para baixo todas as uvas. Esse daqui apresenta uma cor mais, menos avermelhada. Essa é o Zinfandel, o Zinfandel está com a cor melhor. Então, o suco já está bem, um pouco mais para pink, para rosa. E essa é o Melo. A gente vai dar uma clora boa. Ok, isso aí, deixa eu terminar. Tchau. Tchau. Tchau.